Olá, alunos ingleses! Bem-vindos a sua aula de inglês nº 36. Você está no nível básico. Ok, abriam seus powerpoints e vão direto para a aula nº 2. Determinantes distributivos. Muito bem, então aqui nós vamos ver algumas palavras que elas identificam grupos, né? Que nós vamos nos referir. Então, vamos lá. All, both, half, either, neither, each, every. Quando surge a necessidade de fazer referência a um grupo de elementos, que podem ser pessoas ou coisas, se usam os determinantes distributivos. Com eles, podemos falar sobre como se distribuem ou se dividem esses elementos. Muito bem. Então, aqui nós temos esse grupo de palavras aqui, que tem como propósito dividir grupos. Então, em algumas situações, algumas dessas palavras vão ter outro significado. Mas, quando elas estão trabalhando para identificar um grupo, elas vão ter as traduções que a gente vai mostrar na próxima página. Então, vamos lá. A gente começa aqui com alguns exemplos, né? Então, a primeira frase é... Petty has half the pudding. Então, a petty tem a metade do pudim. Então, half. Então, metade é half. Half é a única tradução para a metade, tá? Have. I like them both very much. Então, both significa ambos, né? Então, I like them both. Eu gosto de... Deles ambos. Não vamos traduzir ao pé da letra, né? Eu gosto de ambos muito. Então, a gente não precisa traduzir esse deles, mas em inglês a gente tem que colocar, tá? Porque tem que ter a referência do sujeito de quem a gente está se referindo. Então, seria them both, you both, tá? Então, dependendo de quem a gente está falando, mas both são sempre duas, né? Se referindo a duas pessoas, né? Que é exatamente o que ambos fazem. He was the best president of all. He was the best president of all. Então, esse all significa todos, né? Ele foi o melhor presidente de todos, né? Então, all seria todos. Então, muitas vezes você vai ouvir falando assim, ai, quais que você vai querer, por exemplo? E a resposta vai ser all of them. E aí você vai traduzir como todos eles, tá? Então, all, todos. O either, vocês já viram lá no comecinho do curso que o either, ele significa também frases negativas. Ou, ele significa ou, quando você tem duas opções, né? Ou você fica, ou você vai. Então, o primeiro ou é traduzido como either. E o segundo ou é traduzido como or. Então, quando a gente está construindo frases em inglês, é dessa maneira, tá? Either you stay or you go. Então, ou você fica, ou você vai. Não é que nem em português que se repete a mesma palavra ou, ou, né? Em inglês é either or. Sempre nessa ordem. Primeiro o either, depois o or. Mas, aqui, quando ele é um determinante distributivo, a tradução dele não é ou, e muito menos também. Quando ele é um determinante distributivo, ele tem que indicar um grupo, certo? Então, quando a gente está usando o either como um determinante distributivo, ele significa qualquer um. Então, assim, ai, qual sorvete você vai querer? De chocolate ou de morango? Aí você fala, either of them. Qualquer um deles, tá? Então, a frase que a gente tem é assim, ó. Either this dress or that would be a good pick. Então, either this dress or that would be a good pick. Então, qualquer vestido, né? Esse ou aquele seria uma boa escolha. Próxima frase que nós temos é neither, né? Que neither vai ter a tradução de nenhum. Então, aquela mesma pergunta, qual sorvete você quer? De morango ou de chocolate? Você quer falar? Nenhum. Neither. Neither of them. Nenhum deles. Então, neither aqui é como nenhum. Neither of them was right. Nenhum deles estava certo, tá? Então, neither é utilizado nessa situação. O próximo. I get more tired each day. Each é cada, né? A cada. Aliás, cada, né? A cada é o every. Desculpa. Então, each é cada. Então, I get more tired é each day. Eu fico mais cansada cada dia. Então, eu fico cada dia mais cansada, né? Acho que em português faz mais sentido assim. Então, é esse o uso do each, que é cada. E she was calling me every five minutes. Let me go back. She is calling me every five minutes. Então, o every pode ser todo ou pode ser a cada, né? Então, nesse sentido vai ser a cada. Ela estava me ligando a cada cinco minutos. She was calling me every five minutes. Então, esses são os usos. E no próximo slide, a gente vai ver no slide number three, a gente vai ver as traduções, né? Então, a gente tem in English and translation, né? In inglês e tradução. Aí, temos todas essas traduções que nós mencionamos agora, né? Every, que é todo ou a cada. Each, cada, cada um. Por exemplo, a pessoa fala assim, cada um de vocês. Each one of you. Então, cada um de vocês é dito dessa maneira. Each one of you. Ok? Half, né? Metade. Então, vou dizer assim, ah, ele saiu meia hora atrás. He left half an hour ago. Tá? Então, a gente não pode falar que, por exemplo, metade de uma hora, por exemplo, assim, que meia is ten and a half. Não posso, tá? É ten and thirty, quando a gente tá falando de hora. Mas, quando a gente tá falando de minutos, a gente quer dizer metade de uma hora. Ah, faz trinta minutos. Being half an hour é super usado, pode ser usado sempre, tá? É, all, né? Que significa todo ou toda. Both, ambos, né? Os dois. Os dois. Either, qualquer um. E neither, nenhum. Tá? Então, essa foi a gramática de hoje. That was today's grammars. And let's go to the rest of the class. Slide number four. Now we're gonna talk about Halloween. Tá? Então, agora, o assunto vai ser por alguns slides sobre o Halloween. Então, Halloween é uma festa muito popular, né? Como vocês devem saber, nos Estados Unidos. Em alguns lugares, quando você for ler um texto em inglês, pode estar falando que é um holiday. Então, holiday a gente sempre traduz como feriado. Mas, pra ele, seria um dia importante. Um dia de comemoração. Mas, não significa que é um dia que as pessoas não trabalham, né? Que não tem aula aqui, né? Que as pessoas não vão trabalhar. É um dia normal de aula e de trabalho, tá? É só um dia de comemoração. Mas, é um dia comum, tá? Então, vamos lá. Vamos ler um pouquinho sobre o Halloween. Halloween is celebrated on October 31st, the eve of All Hallows Day. It is a day and night for fun and costumes. That's why children love this date. Many adults like it, too. On this day, children may wear costumes to school. And at night, they go to homes in their neighborhood asking for candies. Ok, let me just fix something here. They knock on the door, the neighbor opens the door, and the children say, trick or treat. If the neighbor doesn't want the kids to make any trick, they give them candy. So, help children stay safe on Halloween. Young children need to go out with an adult. If you're driving, be careful. Lots of kids will be out on the streets. Also, it's a tradition to make J.O. Lanterns. Adults go to pumpkin patches, pick up a pumpkin and carve, a pumpkin to carve and place a candle inside it, making it look scary. Ok, então aqui tá falando algumas coisas sobre o Halloween, né? O que que as crianças fazem, né? Que durante o dia, o que que acontece durante a noite, o que que os adultos fazem também. Então, é só algumas informações sobre o Halloween. No slide número 5, slide número 5, we're gonna have some curiosities about Halloween. Então, algumas curiosidades sobre o Halloween. Aqui vocês vão ter mais informações ainda, tá? Então, primeira informação aqui. Halloween, it's not a holiday. It's a regular day of work and study. Kids go to school wearing costumes on that day. The youngsters have fun on costume parties. Adults need to be prepared to give away candies on that day. Especially if they live in a neighborhood full of kids. Kids usually carry a bucket to put the cans in. If the neighbor doesn't answer the door, the kids might do a trick. These tricks might be Throw a toilet paper on the neighbor's tree. Ring the bell multiple times. Spray foam all over the front of the house. Spread flower at the house's entrance. It is common to have the pumpkin carving contest, where the best day called lantern wins. It's the pumpkin season. So, visitations to pumpkin patches are also common that time of the year. Então, aqui tá falando mais detalhes, né? Sobre o Halloween, né? Pra gente ver como é diferente do que a gente faz aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, tem essa coisa da abóbora. E nessa época, você vai ver que a Starbucks vai fazer café com abóbora. Vai ter bastante torte de abóbora à venda, né? Então, é tudo relacionado a essa abóbora, né? Então, inclusive, eles fazem essas esculturas nas abóboras pra colocar na frente da casa, enfeitar e ficar com cara de Halloween. No slide number six, we have most common costumes. Então, as fantasias mais comuns. Então, costume é fantasia, tá? Então, aqui nós temos fantasias de crianças e fantasias de alguns adultos. Não que os adultos também não usem as fantasias das crianças e vice-versa. Então, nós temos aqui superheroes, né? Os meninos costumam usar fantasia de super-herói. Aí, nós temos ballad dancer, né? Dançarina, bailarina. Police officer, né? A policial. Devil, né? Que é o diabinho. Nun, freira. E witch, que é bruxa, né? Que é exatamente a grande estrela do Halloween, né? Que é o dia das bruxas. Então, witch também é bastante comum. Agora, quando a gente fala de Halloween, a gente sempre fala de coisas assustadoras, né? Tem algumas pessoas que elas têm o costume de se juntar e assistir filmes de terror, contar histórias de terror. Então, a gente vai ver aqui alguns vocabulários que você encontra nessas histórias, tá? Nessas histórias de terror sobre o Halloween. Então, nós começamos aqui com almas, que são souls. Creepy. Arrepiante. Desculpa, arrepiante, né? Creep. Bruxas. É witches. Casa assombrada. Haunted house. Esqueletos. Skeletons. Espíritos malignos. Evil spirits. Então, evil é qualquer coisa do mal, né? Por exemplo, você quer dizer que aquela pessoa é do mal. That person is evil. Então, evil é do mal. Então, espíritos malignos, né? Espíritos do mal. Então, evil spirits. Histórias de terror. Horror stories. Então, histórias, você pode estar estranhando, tá com a letra E. É porque quando não é uma história de verdade, a gente escreve com a letra E, tá? Quando é fantasia, é assim mesmo que escreve. Então, fica horror stories. Fantasmas, ghosts. Inferno, hell. Lendas, legends. Então, ó, lendas é legends. Não confunda com legendas, tá? Legendas não é assim que se escreve. Legenda é subtitle. Legends são lendas. É macabro. Macabre. Macabre, desculpa. Macabre. E vampiros, vampires. Então, nós temos souls, creepy, witches, haunted house, skeletons, evil spirits, horror stories, ghosts, hell, legends, macabre. And vampires. Very good. Let's go to slide number 8. Então, no slide número 8, nós temos uma conversa sobre o Halloween nos Estados Unidos, né? In America. É claro que vocês sabem, America é o nome do continente, mas os americanos se referem aos Estados Unidos como America, como a gente já sabe também, né? Então, aqui é uma conversa de um americano que tá morando na Inglaterra e aí ele conta como que é o Halloween pra ele, né? Quando ele tá nos Estados Unidos. Então, vamos verificar essa conversa aqui. So, What do you guys in England do at Halloween? We don't do much. It's not a big celebration day like in America. I normally watch scary movies with my friends. How is Halloween in America? We all decorate our houses and try to make them look scary. I think that that's a fun thing to do. All the decorations with cobwebs are very nice. Children go trick-or-treating and get lots of candies. I like the idea of being given sweets. Many adults have their parties with their friends or family. What is your favorite thing about Halloween? I like it when all kids came to the house dressed as small monsters. They looked so cute. Do you want to help us to have a proper Halloween party? Yes, that would be a lot of fun. Muito bem. Então, aqui eles planejando, né? Fazer uma festa de Halloween estilo americano. Let's go to slide number nine. Então, aqui já saindo do assunto do Halloween, a gente vai ganhar um vocabulário aqui sobre coisas que tem no céu e na terra. Então, a gente começa com up above, lá em cima. Nós temos air, que é ar, clouds, nuvens, constellations, constelações, lightning, raios, moon, lua, rainbow, arco-íris, sky, céu, Shooting stars, estrelas cadentes, stars, estrelas, sol, sun, né? É sol. Sunrise, nascer do sol. Sunset, pôr do sol. Thunder, é trovão. Então, é isso que a gente vê no céu, né? Bom, a gente não vê, mas o restante a gente vê. O que a gente vê na terra, né? De natureza, das coisas que a gente consegue ver, né? Olhando de cima pra baixo. Então, a gente tem continents, né? Os continentes. Hills, pode ser colinas ou morros. Lakes, lagos. Landscapes, paisagens. Mountains, montanhas. Ocean, oceano. Rivers, rios. Rocks, rochas. Sand, areia. Então, aquela areia da praia é chamada sand, ok? Então, sea, é mar. Stone, pedra. Volcanoes, vulcões e waves, ondas. Então, nós temos continents, hills, lakes, landscapes, ocean, rivers, rocks, sand, sea, stone, volcanoes and waves. Então, tudo isso aí já é de vocabulário novo pra gente. Vamos seguir em frente? Let's go to slide number 10. Hoje, esse vocabulário aqui de verbos é muito interessante porque são dois verbos que tem a mesma tradução. Um dos verbos é regular, que significa que ele termina com ed, né? Na hora de estar no passado, de ser passado pra o passado. Então, o verbo start é o verbo regular que no passado fica started, tá? Em inglês, americano, ele não vai pronunciar o T. Então, ele vai do R direto pro E. Started, ok? E o begin é um verbo irregular que no passado ele muda uma letrinha só. Troca o I pelo A, fica begin, ok? Begin, begin. Start, started. Então, olha lá. Qual que é a diferença, então, entre eles? Quando a gente usa um e quando a gente usa outro? Bem, a regra geral é que tanto faz. A gente pode escolher se a gente quer usar o start ou se a gente quer usar o begin na hora que a gente quer falar a palavra começar, iniciar. Porém, tem duas situações que você só pode usar o start. Então, vamos lá. Vamos ver aqui os dois exemplos onde a gente pode usar os dois que não tem problema, tá? Então, vamos ver. Exemplo número um. She began to run. She started to run. Então, ela começou a correr. Os dois estão corredos. Begin e start. Example number two. I began to work here last year. I started to work here last year. Então, eu comecei a trabalhar aqui ano passado. Tanto faz eu usar o start quanto o begin, tá? Os dois estão corretos. Então, quais são as duas situações onde a gente só pode usar o start? Aqui, ó. Quando a gente vai usar a... Se referindo a iniciar, a ligar algum aparelho, né? Alguma coisa de tecnologia, algum aparelho doméstico, computador, a gente usa start. Então, muitas vezes você vai ver, né? Tá escrito lá na televisão start, tá escrito no controle start, no joguinho, no brinquedo. Então, quando for nesse sentido de ligar uma máquina, é start. Não pode ser begin, tá? Então, o exemplo que a gente tem aqui é start the engine, né? Ligue o motor. Então, se a gente tá ligando alguma máquina, a gente liga, né? Com... falando start. E a outra, quando a gente tá falando de abrir um negócio, de iniciar um projeto, né? Começar um negócio, começar uma empresa. Tudo nesse sentido a gente vai usar como start, não begin, ok? Então, o exemplo que a gente tem aqui, ó, é... Ele iniciou, ele começou essa empresa do zero, tá? Então, nesse sentido também, quando a gente tá falando de abrir um negócio, né? De começar um negócio, começar uma empresa, começar um projeto, a gente usa o start. Perfeito, então esse foi o slide número 10. Now, slide number 11. We have the video vocabulary. Então, aqui, nesse vídeo, vocês vão ouvir uma historinha sobre Halloween também, né? De como... do que as pessoas fazem no Halloween. Nesse vídeo, não tem a legenda natural, tá? Vocês vão ter que ativar a legenda pra poder entender o que eles estão falando melhor, tá? De qualquer maneira, aqui vocês têm um vocabulário bem legal das palavras mais diferentes que vocês vão encontrar naquele vídeo. Então, deem uma olhadinha nessas palavras, tá? Assistam o vídeo, deem uma olhadinha nisso aqui pra vocês entenderem bem do que eles estão falando, tá bom? Então, gente, é isso aí. Essa é a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, anotem, me perguntem na aula. E a gente se vê. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.